A CIDADE NO BRASIL Eu não sabia que isto estava assim tão mal frequentado. Está bem frequentado. Está tudo bem? Estamos quase. O Rui Andacapa, se eu vou apresentar-te aqui um amigo meu, que é o Nuno. Ah, sim. Muito gosto. O Nuno foi quem fez a petição para o transporte de deficientes ser igual ao dos sub-14. Muito bem. Que eu depois mandei dizer, igual ao dos mais de 65. E eu mandei pôr igual ao dos sub-14. E já disse ao Nuno que em janeiro isso entrará a funcionar. Funcionou? Sim, sim. O Sr. Presidente viu isso e nós vamos fazer. Não, o Sr. Presidente, ele é que exigiu, pá. Cascais elevado às pessoas. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem. Tchau. 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 Tchau.